Sei, eu quero te fazer sentir Como é quando eu encontrei o meu lugar ao sol Meu lugar ao sol Paralhói Eu sei que você pensa em mim Se é melhor junto porque quer ficar só Porque fica só Assumo que eu estava com medo De ir mar contra o JP, mano, desde cedo Ô moda, mano, deixa eu te falar Na próxima tu vem e rima no meu lugar Esse cara verdadeiramente tem alguma coisa errada Nesse bagulho com essas improvisadas Tem um bagulho, mano, que é meio diferenciado Um dia igual você eu quero ficar inspirado Eu quero ficar inspirado Por todos esses lares que eu tenho respirado A minha primeira batalha na aldeia foi contra esse cara A segunda também, não quero mais rimar com esse cara Essa aqui é a parada, a mente nunca para Muito antes de viver eu sou vivar e não sou vivara Essa aqui é a caminhada, a rima que só rapeia Por isso que é nossa dispação colar e chegar na aldeia O que que eu vou falar? Mano, sinceramente, eu vim pra esplanar Eu só quero agradecer por colar na bedaiá Nunca vou esquecer e eu sempre vou honrar Nesse solo eu vou pisar, pois tava desde o começo Desses caras, mano, que só tão pagando preço E eu sei que o hip hop tá aumentando Tem muita gente crescendo, muita gente lucrando Tem muita gente esquecendo, tem muita gente subindo Tem muita gente fugindo, por isso eu tô admirando Eu também só tô fluindo, mas eu sempre tô sorrindo Você sempre vai me ver feliz e sempre em cada canto Do Espírito Santo e também já de São Paulo, Rio de Janeiro E não se perde por dinheiro, muito obrigado mano Sinceramente por estar aqui, sempre vai fazer sentido Minha vida como MC Uou, quando ele fecha o olho já era papai Tá maluco? Essa foi a BDA 217 Muito obrigado a todos vocês que permaneceram conosco do começo até o fim Batemos aí 7.600 e lá Opa, 7.850 pessoas Pico quase de 8 mil aí Gratidão Acesse nosso site loja.batalhadaaldeia.com.br Produtos exclusivos Escolhe aí o seu, selecione, dê de presente Se presenteie E tamo junto Amanhã batalhas no canal Eu quero que vocês assistam também mano Compartilhe os vídeos do canal Que mano, tá pegando fogo E o bagulho é doido Tamo junto Boa noite Valeu!